Vamos aqui para a próxima, rapidão, será que vai dar tempo? É a última? É a última, é a última, vamos lá. O Conselho Local de Saúde, de uma unidade básica de saúde, convocou uma reunião extraordinária, eu acabei de dar dica para vocês, estudem um pouquinho mais sobre conselhos, tá? Uma reunião extraordinária para discutir os problemas enfrentados pelo fornecimento irregular de medicamentos aos usuários. Na opinião da farmacêutica responsável, o grande entrave é a falta de critérios para distribuição de medicamentos no município. Isso faz com que essa unidade receba a mesma quantidade de medicamentos que as demais, apesar de possuir características populacionais diferenciadas, com um número proporcionalmente maior de idosos. A maioria dos participantes achou a argumentação correta e aprovou uma proposta de fornecimento de medicamentos de acordo com a base epidemiológica da população atendida, tá? Como o Conselho Local de Saúde deveria proceder para encaminhar corretamente essa demanda? Letra A. O Conselho Local deveria convocar uma conferência municipal de saúde para inserir o tema em sua pauta de debate junto à comunidade, ou a proposta deverá ser entregue aos Conselhos Municipais de Saúde pelo representante dos usuários, uma vez que as reuniões plenárias são fechadas ao público, C. Para sua resolução, o problema da distribuição de medicamentos e a proposta do Conselho Local devem ser encaminhados aos membros do Conselho Municipal de Saúde para uma discussão plenária, ou D. O Conselho Local deve encaminhar a proposta ao Secretário Municipal de Saúde, uma vez que o planejamento, execução e controle da política municipal de saúde é tarefa exclusiva do gestor municipal. Qual que é a correta? Letra C, pessoal. Estamos todos sociais, todos de acordo, é isso aí. Maravilha. Então, encaminhar para a discussão plenária, que aí tem participação de todos os segmentos envolvidos com o SUS. Está bem? Com essa questão, nós encerramos a nossa aula de hoje, nessa nossa revisão, esse nosso intensivão aqui do Revalida na área de saúde coletiva e SUS. Muito obrigado pela atenção de todos, uma boa noite e até uma próxima.